Eu só quero ter muitas histórias pra contar Muitos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar Olha só, vai vendo aí, sessão de descarrego Quem passou pra segunda fase é o gui e o preto Pode ver meu mano aqui eu vou falando, não é viagem E hoje esses otários treme na base Se nunca mano eu vou falando, não adianta me olhar com essa cara aí de carca mano Eu vou falando mano que hoje eu tô te atacando pique em um matuto mexicano Então meu mano, agora eu termino o verso E hoje meu parceiro outro moleque tá perverso Eu tremo na base, gruta, eu sou a flow É a mesma base que cê não consegue encaixar seu flow Cê tá parando o queixo, minha rima gruta é o gancho no seu queixo Cê entende o parceiro, a rima que instiga O queixo não nesse cara aqui, o gancho na barriga Porque faz mais efeito, o verso não é perfeito Cê entende o parceiro e nem é preconceito Cê encaixa o gancho na barriga, esse é o slut Já em você eu encaixo o meu uppercut Aí cê tá ligado, parça, a minha não vai barrimar Cê tá ligado, hoje eu sou Yuri Boica Essa é a ficha, cê tá ligado no combate Yuri Boica mais com o talento de Michael J. White Cê tá ligado, parceiro, cê treme na base Essa ficha cês não passa nem de fase Não passa nem de fase Olha esse mano tá tremendo nessas frases Me fala essas merda, não venha com hipocrisia Que adianta a barriga cheia se a mente tá vazia Você não manda meu ataque Quer me tirar que esse fiozinho de fumador de crack E fala aí, puta, sem duela Uma costelada nessa cara, vira um alto costela Cala a boca aí, mano, pelo amor de Deus E se eu fumar esse crack, o dinheiro ia ser meu Foda-se você e os seus Se nunca for não, eu cego, eu vou volante As ideias fortes cês não tem pra bater aqui de frente Ei, 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 claro que não As ideias te aprumam E seu cérebro tá enlatado Igual as pedra que cê fuma Cê esqueceu, tá dentro da lata A flor segue na rima com a essência de bombata Ei, ei, ei Cê tá ligado, parceiro, não estatístico Então ataca o intelecto e esquece o meu físico Porque cê tá ligado, isso não é o conhecimento Tá ligado, parceiro, cê entra e esquece o meu físico Ataca o intelecto, tudo bem Mas sério pro esse otário aqui num game Ah, cê acha que eu vou te atacar Que jeito, sozinha são tudo fraca Fechou, DJ Fiquei esperando qual seria a reação de vocês Foi muito bonito Terminou, volta, o fraco tá na voz E aí, DJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 It's the 10 crack command, bitch Aye, DJ Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, Miguel O que é isso aqui? Oh, 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 oh Vem daí E aí E aí Você é gordinho peido, acaba o steak estufa Você vê que as plantas perto de você murcha Já minhas tão tudo plantada numa estufa É do jeito que eu faço, as imagens é astuta Mas eu não falo do beck que você pensa O que eu faço é rap, que escuta e pensa Só que você não entende essa sentença Porque você é anelado pela imprensa Ei, agora se ele tá de olho, dá um soco no seu óculos E se o vidro entra no seu olho Aí eu vacilão, você tá ligado, farsa Que você não aguenta na argumentação Você fala de gordo, mas suave Tá ligado, farsa, que nessa você bateu a nave e é gordo E você entrou em esquecimento, é gordo no físico E também mostra o gordo no conhecimento Mordo no conhecimento, só que a cultura Só que não é boa essa cultura Tá te fazendo mal, fruta é visceral O frutário que eu faço com certeza é mil grau Você entendeu, parceiro, cuidado com o que você fala Porque minha rima é clássico, tipo um opala Você não tem o que fala, só por cima Eu vou chegando, eu vou mostrando, faz a verdadeira rima Ah, é um opala Bebe pra caralho Vai ver, mas meu parceiro que cê fleca Cê bebe pra caralho, chega aqui e fala merda Se liga meu parceiro, eu já tô ficando bolado Cansei de ouvir esses dois Aqui no flow, seu desotário Não chego aqui, eu sou o destinatário Vou passar mensagem pra vocês É o fim do jogo, hein? É o xadrez Mano, para de ser retardado Que não respeita o beat, não merece ser respeitado Tá entendendo assim o que eu tô se passando? Não, por isso de de frente, vocês tão travando Ei, 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 ah Tá ligado, nessa que cê falha E não respeita o beat, cê não tá respeitando na batalha Aí cê tá ligado, no improvisado Pena que o seu opala colou platinado Só que nós não dá pra respeitar Eu tô pra pegar o mic e te amassar Cê entendeu? Esse é o caminho É batalhar de sangue Eu te arregaço, eu não vim fazer carinho Pegar o mic pra amassar Pegar o mic pra amassar Vai vendo, eu sigo atento Eu pego o matemano Vai te passar o seu cu de conhecimento Se liga, mano, eu tô falando aqui Não é a flow, não é o conteúdo que eu faço pra você, ô Fractal e a flow É isso, cês ouviram Cês tão ligado como é que funciona Pela ordem Barulho para a flow e Fractal Barulho para o Hugo e Grego A flow e Fractal estão na próxima fase E por...